Então, turma 402, continuando com as correções aí, agora Geografia, aula de hoje, 23 de junho de 2020, já tivemos as correções de língua portuguesa, agora as correções de Geografia das páginas 316, 317 e 318. Ai, tia, você corrigiu isso? Lá no zap, a tia quer deixar também aqui para vocês prestarem bem atenção, tá? Logo a 316, nós temos assim, ordene as sílabas e descubra o nome das atividades que compõem o setor primário da economia. Quais são as atividades que compõem o setor primário da economia? Letra A, os gados, é a pecuária, as plantações, é a agricultura, letra B. A letra C, está extraindo o latex aí da árvore, é o extrativismo, tá? Então, a figura A é pecuária, a B é a agricultura, a C é o extrativismo. Bom, agora, relacione corretamente as letras de cada fotografia acima com as frases a seguir. Nós temos aí duas linhas de frases, a primeira e a segunda. Na primeira, atividade que consiste na preparação da terra para plantar, letra B é a atividade da agricultura. Retirada ou colégio de recursos da natureza, letra C é o extrativismo. Atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais. Falando de animais, a gente fala da pecuária, letra A. Na linha de março, atividade realizada principalmente para obtenção de produtos como carne, leite e couro. Falando de animais também, é a pecuária, letra A. Trabalho com o plantio e colheita das lavouras, é a agricultura. Agora, atividade classificada em mineral, vegetal ou animal é o extrativismo. Tá? É o extrativismo. Passando para a página 317, temos uma atividade parecidíssima com a data 316. Sobe, que já é um outro setor. Ordena novamente as sílabas e descubra agora o nome das atividades que compõem os setores secundário e terciário. Na 316, nós vimos o setor primário. Na 317, nós vamos ver os setores secundário e o setor terciário. Então, vamos lá. Letra A, isso saiu de uma fumacinha, é a indústria. Letra B, o pessoal lá no shopping, é o comércio. Letra C, a senhora sendo atendida pela médica, é serviços. Tá? Vamos lá. Agora, relacione corretamente as letras de cada fotografia acima com as frases a seguir. Presta bem atenção. Primeira linha, segunda linha. Vamos lá, vai a primeira linha. Atividade que consiste na compra e venda de mercadoria. O pessoal lá no shopping está fazendo o quê? Passeando, visitando o shopping, está comprando. Então, é letra B, é o comércio. Envolve atividades do trabalho de diferentes profissionais, como engenheiros, bancários, médicos e dentistas. É a letra C, serviços. Atividade que transforma a matéria-prima em produtos. Dois, é a indústria. Os produtos podem ser consumidos tanto no campo quanto na cidade da indústria. Essa atividade pode ser desenvolvida em supermercado e peralim, comércio. Letra B. Essa atividade pode ser desenvolvida em diversos locais, como escolas, escritórios, de advocacia e hospitais. Serviços, tá? Passando para a página 318. Gente, não esqueça de colocar a data que a gente está corrigindo, tá? Por favor. Em cada coluna, ordene as etapas do processo de transformação da matéria-prima em produto final, tá? Vamos lá. A tia facilitou aqui, mas se vocês precisarem, vocês podem pesquisar também, tá? Colheita da cana de açúcar. Número 1. Começa por aí. O consumo do açúcar. É por último. Então, a gente vai esquecer aqui agora um pouquinho. Quem é o número 2? O açúcar econômico vai para a indústria de voagem e a extensão de caldo de cana, tá? Depois, ele vai para o número 3, que é a indústria de transformação de caldo de cana em açúcar cristal. Número 4 é a comercialização do açúcar cristal no mercado. Número 5 é o consumo do açúcar quando chega em nossas casas, nos bares, nos restaurantes, tá? Aqui. Aí vem a outra coluna, do amarelinho. Aí está a vaga, o pastel, está tirando o leite, né? A retirada do leite por meio de ordem mecânica. Aí vai o número 2. O leite é armazenado em galões apropriado para a refrigeração. Então, refrigeração. Número 3. Indústria de lajezinho onde se realiza o tratamento e embalagem do leite. Quando ele sai daí, ele vai para o comércio. O leite vai ser comercializado no supermercado. A comercialização do leite no mercado. E, por fim, ele é consumido, né? Para a mamãe, para a gente mesmo, para vocês, tá bom? Faça a correção aí. Beijos. Até amanhã, quarta-feira. Beijo, beijo, beijo.